Nós somos dois sem vergonha Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta É por lhe deixar de cair Todo dia a gente briga Hoje o meu põe intriga Sempre temos que brigar Você diz que vai embora E eu com raiva nesta hora Não lhe penso pra ficar É problema de quem gosta Quando você vira as costas A tristeza me acompanha É mesmo em caso sem jeito Você vai bom que eu aceito Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta Eu vou lhe deixar de cair 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 Nós somos dois sem vergonha Nós somos dois sem vergonha Eu vou lhe deixar de cair Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas 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 Eu te amo, tu me amas